E a Citroën, marca de carro, inventou um óculos que você consegue ler ou mexer no celular no carro e não ficar enjoado. Direto, ainda mais nas estradas do Brasil, eu tento ver, responder um WhatsApp e se eu ficar muito tempo olhando o celular na estrada, eu começo a ficar enjoado e tal, eu tenho que parar de ver o celular. Então eles criaram um óculos que não te deixa enjoado quando você está mexendo no celular no carro em movimento. Dá uma olhada nesse vídeo. Música Música O óculos custa 99 euros. E olha a ideia do nome, Citroën, C de inglês, né? Vê. Achei bem bacana, criativa. E algumas pessoas pensam, né? Cada vez estamos usando menos carro. Quando você vai na Singularity University, uma parte do curso, eles falam que fazem a gente repensar no carro. Como que seria o carro ideal pra hoje em dia. E é interessante como eles fazem a gente pensar que o carro às vezes tem toneladas de ferro, seis lugares, pra maioria das vezes uma pessoa dirigir o carro só. Ou duas. Então eles fazem a gente pensar e falam, pra que tanto metal? Pra que tanto tempo pra fazer esse carro? Pra que um carro desse tamanho? Se a maioria das vezes você vai dirigir só você ou com mais uma pessoa no máximo no carro. É interessante essa reflexão. No caso da Citroën, eles estão postando que as pessoas vão continuar usando o carro, mesmo com os transportes públicos, com as bicicletas elétricas, com os meios não convencionais aí pra você ir de um lugar pro outro. Eles estão postando que a gente vai continuar usando o carro muito no futuro e vai ter que mexer no celular dentro do carro e não pode ficar enjoado. Com tantas tecnologias, comando de voz, comando de visão, tanta coisa bacana aí pra se colocar no carro, eles estão postando ainda na leitura manual da pessoa nos próximos 10 anos no celular no carro em movimento. É uma ideia arriscada, porém inteligente, da Citroën tentando inovar no mercado mundial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima tecnologia! Lembrando de se inscrever no meu canal Tony Ventura, se inscreva aqui no canal do YouTube, clique no sininho, clique no vídeo curtir, pra você ficar mais atualizado das novas tecnologias, do que tá acontecendo no mundo e na frente das outras pessoas que não conhecem o que a gente tá falando aqui. Tá bom? Meu nome é Tony Ventura, especialista em novas tecnologias. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, porque eu gostei muito de gravar pra você. Beijo, tchau!